Vale a pena comprar um carro novo que está saindo de linha? E se o mercado de carro zero quilômetro está vendendo cada vez menos, por que as montadoras estão subindo os preços? Esse é o Fala Aí, o quadro em que a gente responde as suas dúvidas de uma forma um pouco mais completa. A primeira dúvida de hoje vem do nosso inscrito Ricardo Gomes. Ele está pensando em comprar um March 2020 zero quilômetro, porém a Nissan anunciou que em setembro deste ano ela vai parar de produzir este carro aqui no Brasil. Se tu quer ter a tua dúvida respondida neste quadro que vai ao ar todo domingo comigo e terça-feira com o Gustavo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai escolher algumas e eventualmente elas podem ser respondidas. Bom, Ricardo, a tua dúvida com certeza é a de muitas pessoas também. Por quê? Comprar um carro que está saindo de linha é certeza de desvalorização. O mercado sabe que depois que o carro para de ser produzido, tu pode ter mais problemas para conseguir peças, o carro fica desatualizado, vem novas tecnologias nos próximos modelos, designs mais modernos. Então as pessoas realmente acham que esse teu carro acaba valendo menos. Agora aqui tem um ponto importantíssimo. O preço do March hoje, o mais completo, o SL-CVT, é R$ 70 mil. O mais básico, que não é o básico, é o intermediário, já que o básico eles pararam de produzir no início do ano, é o SV manual. Esse está R$ 62 mil. Se tu quiser o SV com câmbio CVT, R$ 67 mil. Bom, esses preços eles não são tão atrativos assim. E comprar nesse preço hoje é certeza de que tu vai perder dinheiro a curto prazo. Não digo nem a médio ou longo, curto prazo. Porém, eu vou usar dois exemplos aqui que eu acho importantíssimos. Em 2017, lá pela metade do ano, um amigo meu comprou um Bravo Black Motion. Esse carro na época custava R$ 80 mil. Como a Fiat já tinha parado de produzir, ela estava fazendo uma queima de estoque dos carros que estavam nas concessionárias, que estavam nos pátios ou, eventualmente, até mesmo na fábrica. Ele pagou R$ 60 mil. Foi uma baita de uma jogada, um baita de um negócio. Só pra você ter uma ideia, na época ele brincava com a gente que ele dizia que, pô, se roubarem meu carro hoje ou se eu bater e der PT, eu vou vender ele pra seguradora mais caro do que eu paguei. Obviamente ele não fez isso, né? Mas ele vendeu o carro dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, depois. E ele vendeu por R$ 55 mil. Ou seja, em pouco mais de dois anos, ele perdeu só R$ 5 mil. O carro desvalorizou bastante? Desvalorizou, porque se você analisar, são R$ 25 mil de diferença. Mas, efetivamente, como ele pegou um baita de um desconto, foi uma baita de uma jogada. E ele não teve nenhum problema de manutenção. Ele fez só as revisões na concessionária. Na verdade, eu até acredito que qualquer carro zero quilômetro, se tu cuidar relativamente bem, e não precisa ser aquele cara que trata o carro que nem um filho, né? É o cara que usa normalmente e só não faz nenhuma bobagem. O carro, com certeza, dura mais de três anos sem incomodar. E o March é um carro super resistente. Se tu não viu o vídeo de avaliação dele, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que nós vamos deixar o link desse vídeo. Outro carro que eu gosto de citar como exemplo foi o Renault Fluence. Um carro que nunca vendeu bem, um carro que teve a sua história manchada, né? Por causa do Megane, que era um baita de um carro, mas depois começava a incomodar, não parava mais. E quando a Renault anunciou, no final de 2016, que ia parar de produzir, realmente as vendas pararam completamente, ninguém mais comprou o carro. Dois meses depois, a Renault veio com uma baita de uma promoção. A versão de NMQ CVT, que era a mais cara e custava R$ 100 mil, foi vendida a R$ 70 mil. Um baita de um negócio, era um baita de um carro, e que hoje tu encontra em torno de R$ 56 mil, às vezes até R$ 60 mil, ou seja, três anos depois, o carro quase não perdeu o valor também. Ah, pelo preço de tabela perdeu o valor, sim, mas o preço que o pessoal pagou lá no final, esses que conseguiram essa baita oferta em janeiro de 2017, com certeza não perderam dinheiro. E a mesma coisa para o March. A Nissan ainda não deu nenhum tipo de desconto, mas aqui vai uma dica importante. Tem o nosso parceiro, virgula.com.br, que eles são especialistas em encontrar carros com desconto nas concessionárias. Entra em contato com eles, entra no site lá, faz o teu cadastro, que com certeza eles vão encontrar a melhor oferta para ti. E não precisa ser agora, pode esperar um mês, pode esperar mais um pouquinho, porque com certeza a Nissan vai torrar esses carros. O March esse ano não vendeu absolutamente nada, foi pouco mais de 2 mil unidades até agosto de 2020, ou seja, é um número ínfimo, perto do que eles vendiam no passado. E isso acarreta em bons descontos, não tem a menor dúvida. Ah, Felipe, como é que fica a reposição de peças desse modelo? Bom, qualquer montadora ou qualquer importadora aqui no Brasil tem a obrigação de manter as peças em estoque por 10 anos. Como é um carro confiável, e se tu pretende ficar aí entre 3 e 5 anos, ou eventualmente até mais, eu duvido que tu vá ter problema com reposição de peças. Agora, é sempre bom lembrar, quando tu compra um Nissan, a gente sabe que eles têm algumas dificuldades, então tem que ter uma concessionária na tua região, tá? Senão tu vai ter problemas para manter até a garantia, tem que fazer as revisões das concessionárias e tal. Mas resumindo, acho que pode ser um baita do negócio, e ainda mais com a ajuda de um especialista, tu com certeza não vai perder dinheiro a médio e longo prazo. Eventualmente nem até a curto prazo. A curto prazo pode até ganhar, caso aconteça o que o meu amigo lá do Bravo falou, né? Agora, outra dúvida cruel, e eu gostaria de falar sobre isso é, pô, se as vendas dos carros novos estão super baixas, e segundo a Volkswagen, aí está em torno de 40% a menos do que o mesmo período do ano passado, e só vai voltar a subir lá por 2025, subir não, subir vai subir gradualmente, mas atingir os níveis de 2019, a Anfavia, ela acredita que só em 2025 mesmo, né? Então, se as pessoas estão comprando menos carros, por que os preços dos carros novos estão subindo? Bom, isso é fácil de entender, eu já falei várias vezes, dólar mais alto impacta diretamente no custo das peças importadas, e hoje, mesmo os carros nacionais têm muitas peças importadas, e também a redução da capacidade de produção nas fábricas impacta diretamente no custo do veículo. Por quê? Porque a fábrica foi projetada para fazer, sei lá, 100 mil carros por ano, e está fazendo 30, 40, eventualmente até menos. E tu tem aquele custo fixo dos funcionários, da energia elétrica, depreciação dos equipamentos, enfim, são uma série de custos envolvidos, e que eles são diluídos no preço do veículo. A verdade é que nenhuma montadora, nenhum fabricante trabalha com prejuízo, exceto aquelas raras exceções, onde eles querem ganhar mercado e tal, e aí eles aceitam prejuízo mínimo. Qual é a estratégia das montadoras nessa época? Primeiro, você já deve ter percebido que a maioria suspendeu temporariamente a venda de PCDs, por quê? O PCD tem uma margem de lucro muito pequena, a montadora faz, mas é para manter a participação de mercado. Como ela está com esse problema do aumento dos custos, então suspende a venda dos mais baratos, os que menos dão resultado para elas. Outra coisa, vocês perceberam que a Rio 2021 só tem a versão top de linha, que o Nivus saiu só na versão intermediária e top de linha, não saiu versão básica, que o Peugeot 208 também é a mesma coisa, saiu só numa versão intermediária para top, tá, tudo bem, esse lançamento é bem polêmico, mas se vocês entenderem o posicionamento dessas montadoras, eles estão sabendo que, já que eu vou ter que produzir menos, porque eu não posso produzir com a capacidade full da minha fábrica, então vamos produzir só os modelos mais caros, porque esses modelos são os que dão mais resultados para eles. E já que eles sabem que eles não vão vender muito mesmo, então vamos subir os preços e vamos ter uma margem de lucro um pouco maior. Infelizmente, gente, a lei da oferta e da procura funciona assim também do lado oposto, eles botam no mercado o que eles quiserem, cabe a nós não aceitar. Agora, o que eu tenho percebido também é que, por exemplo, muita gente estava pedindo o PCD e estavam querendo o PCD e aí algumas montadoras voltaram a oferecer. Analisem o que tem disponível hoje no mercado. Todos os PCDs perderam itens em relação ao que era oferecido no final de 2019. Essa é uma triste realidade. Enquanto o T-Cross, por exemplo, vinha super completo com roda de liga leve, multimídia, farol de neblina, uma série de coisas, hoje ele já não é um pacote mais tão interessante assim. Ainda vale a pena? Com certeza vale a pena. Tem uma série de incentivos e outras coisas que justificam comprar um carro PCD. Agora, realmente, as montadoras, para manter o preço ou subir menos, tiraram uma série de acessórios. É, eu não concordo com isso. Definitivamente não. Mas essa, infelizmente, é a realidade do nosso mercado. O que a gente pode fazer? Bom, se todo mundo tivesse a consciência de que isso não é certo e não comprasse os carros, talvez ele se mexesse. E o problema é que isso funciona durante um, dois, três meses. Daqui a pouco o pessoal esquece e o individualismo fala mais alto e a gente acaba comprando igual. É, eu não vejo muita saída, não. Quem quer comprar um carro bom, procure as melhores ofertas agora. Daqui pra frente, a tendência é só piorar. Valeu, galera. Até a próxima. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê.